O número de casos de dengue no Brasil caiu 27% de março para abril deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, a tendência é que a redução continue com a chegada do inverno. O boletim da dengue, divulgado hoje, mostra ainda que as maiores reduções foram nos estados do Amapá, São Paulo e Maranhão. Até o dia 9 de maio foram registrados em todo o país quase 850 mil casos da doença. Para intensificar as medidas de prevenção à dengue, o Ministério da Saúde repassou em janeiro um recurso adicional de 150 milhões de reais a todos os estados e também para todos os municípios brasileiros.